Música Não vai ter muita borracha na pista, tenta pegar leve nas primeiras voltas. Música 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 Você está na primeira posição, está na liderança e atrás de nós estão Gerstappen, Ricardo e Dolly. A volta mais rápida por enquanto é de 1, 28, 0.7. Música Música A parte inferior da carroceria está danificada. Música 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 e receber no fim desta volta. Se inscreva no canal. 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 Enzo está na sua frente. A melhor volta dele é de... Se inscreva no canal. E aí 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 Desperdiçamos muito tempo consertando as avarias do carro A corrida terminou, então vamos rever o nosso top 3, Saints, Russell e Max Verstappen Se o treino de hoje servir como termômetro, vamos ter um fim de semana excepcional para a Fórmula 1 Tchau